Olá pessoal, eu sou a Denise da Silva e hoje eu trouxe uma maquiagem bem fácil, bem light, bem simples pra você estar usando no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia a coisa importante é você corrigir as imperfeições e bastante mascara nos olhos que é pra poder abrir o olhar e iluminar também o olhar eu usei pouquíssimos produtos de sombra, eu só usei uma, 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 uma sombra nessa maquiagem aqui que você está vendo, eu espero que vocês tenham gostado eu quero também mandar um beijo enorme pra minha amiga Erika S a Erika é uma fofa, ela disse que ama as minhas maquiagens e a preparação de pele que eu faço e eu fico muito lisogeada, Erika, é um prazer estar trazendo sempre maquiagem, coisas novas e divertentes aqui pra vocês eu vou deixar o canal de Erika aqui embaixo no Infobox, caso você não conheça ela, vocês vão amar ela é uma fisioterapeuta, ela é um amor de pessoa e ela tem um canal no Youtube e ela fala do mundo que nós amamos, de beleza ela faz vários vlogs porque ela é carioca no Rio, se você não conhece a cidade do Rio ou você é do Rio também e tem aqueles segredinhos no Rio que você não conhece eu vou deixar aqui embaixo no Infobox do canal da Erika pra vocês estarem lá, indo e conferindo porque ela é um amor de pessoa no outro dia eu mandei um comentário, eu escrevi pra ela e tá falando Erika, não me pergunte porque que eu gosto de você porque eu gosto de você junto ela realmente é uma fofa, é um amor de pessoa não tem quem não goste da Erika, né? Olá pessoal, hoje eu trouxe uma maquiagem bem simples mas que vai deixar você com um aspecto bem acordado, bem bonito com a pele bem bonita e tem poucos segredos nessa maquiagem hoje pra você ir pro trabalho, pra você ir pra faculdade ou pra você ir pra um médico ou fazer algum serviço, mas uma maquiagem pra você poder usar tranquilamente no seu dia a dia e tá sempre arrumadinha, bem apresentável em qualquer ocasião então vamos começar não se assuste com a minha pele porque essa semana nasceu essa amiguinha aqui, ó que graças a máscara de cúrcuma que tem ajudado a ela secar mais rápido porque senão ela ia levar um tempão aqui então vamos lá ao que interessa eu já preparei totalmente a pele já lavei, já tonifiquei, já hidratei já passei protetor celular já passei o primer, já passei tudo direitinho o primer é legal porque ele vai fazer com que a sua maquiagem dure um pouco mais então é bacana você passar o primer você escolhe o primer da sua preferência a minha sobrancelha, como você sabe, ela é micro pigmentada mas eu só dei uma acertadazinha aqui logo no início, né? sem entrar aí um pouquinho no final mas eu praticamente usei quase nada aí você dá uma ajeitada logo na sua sobrancelha como você bem preferir vou usar esse corretivo daqui passar bem pouquinho aqui, ó uma gotinha só esse é o Prolongué da MAC a cor NC45 e aí eu vou passar cuidando das olheiras não repare porque eu tenho que olhar aqui pro espelho e a olheira ela vem até aqui, ó de acordo como você tiver a olheira você vai vou pegar só mais um pouquinho uma gotinha própria ó, uma gotinha mesmo esse corretivo ele é muito pigmentado e eu vou passar tirando essas manchas que eu não gosto porque nós de pele escura nós temos sempre uma área do rosto que é mais pigmentada tem mais melanina então a minha é essa aqui do queixo depois que eu corrijo com o corretivo as manchas que mais me incomodam você vê que eu só passei na olheira e essa parte aqui que eu não gosto muito eu vou vir com a base essa base daqui é a Joystar a cor 50 mas você pode usar um bibicrinho você pode usar o que você quiser ela tem uma cobertura de média a alta depende só de eu fazer camadas eu vou botar essa quantidade aqui não vou botar muita porque minha intenção com a base eu vou usar a Beauty Blender é exclusivamente de uniformizar a pele só que eu não posso botar muito pouco porque se eu botar pouco não vai durar durante o dia todo então quando você aplicar você tem que aplicar uma quantidade que não seja muito mas que também não seja pouca porque conforme você for suar conforme o dia for passando ela vai saindo a base essa daqui é muito boa eu gosto muito dessa base ela tem resenha aqui no canal mas eu vou cobrir a pele mas o legal dela é que ela não é uma cobertura pesada ela tem um efeito natural na pele então ela não vai cobrir muito não vai deixar o rosto pesado porque de dia né você já sabe passo nos lábios também passo nos lábios para tirar e a cor do batom que eu colocar por cima tem uma cor que fique bem uniforme e aí agora eu vou subir para a testa ó só um restinho que ficou eu venho e aplico na testa primeiro eu aplico essa parte aqui junto da sobrancelha aí eu esfumo bem depois que eu subo para perto do cabelo depois que eu fiz isso eu vou vir com o pó o Walmart da Catriz essa cor daqui é a 030 eu sei que ele está claro para mim mas ele é bem fininho então ele não altera muita cor e uma esponjinha tipo queijinho essas assim ó aí eu vou pegar ó e vou passar aqui para poder selar o corretivo depois eu venho com o pincel grande mesmo pego assim e passo no resto do rosto só para tirar um pouco a oleosidade mas sem me preocupar com nada tá vendo vou pegar esse meu quarteto aqui de bronzer eu junto todas as cores e dou essa afundada aqui ó tá vendo mesmo sendo de dia você pode estar usando um iluminador então vou usar um iluminador bem discreto esse trio aqui daqui esse rosado eu quase não uso ele porque ele não é muito adato na minha pele misturando tudo até ficar legal mas se eu usar só o rosado para pele negra não fica legal então essas duas cores daqui são que eu mais uso agora eu vou usar somente essa daqui que é a mais clarinha e vou passar na bochecha para dar essa clareada e vou passar aqui ó como blanche como blanche eu vou estar usando esse daqui ele é da Essence ele tem esse laranjazinho e esse rosinha então eu vou passar um laranjazinho você pode misturar os dois também só para dar uma corzinha assim de saúde não é para você botar muita coisa não pessoal ele é bem pouquinho porque é bem pigmentado esse blanche então você passa tira excesso e aplica aqui na bochechazinha aqui sorrindo eu não vou usar nenhuma sombra nos olhos eu só vou usar uma sombra opaca aqui nos olhos lacrimal para abrir um pouco o olhar eu vou usar essa daqui que é uma cor assim ó ela é bem natural é como se fosse cor de manteiga mesmo só que no finalzinho dos olhos dá ó dá para você perceber você vê imediatamente que abre o olhar aí você só precisa passar aqui como eu estou fazendo e depois você vem e espalha aqui vou passar mais nada aqui é uma coisa rápida essa maquiagem você faz em 5 minutos não é pessoal não se preocupar eu estou demorando porque eu estou fazendo aqui agora mas eu estou explicando agora eu vou usar o mascara você pode usar o mascara que você quiser se você quiser você também pode colocar o delineador eu tenho uns olhos pequenos não posso explorar muito no delineador mas eu gosto muito só que como é uma maquiagem simples eu não vou usar do delineador principalmente para a pessoa quando está com pressa às vezes você está com pressa você não tem tempo acordou atrasada e aí não tem tempo de passar do delineador porque o delineador precisa de tempo então eu vou direto para o mascara eu estou usando esse Lash Goide da Essence não tem mais para vender ele mas eu amo esse mascara vamos lá primeiro você vai aplicar no final na raizinha própria dos cílios aplica em formato zigue-zague primeiro você vai fazer isso já dá para ver a diferença devagarzinho porque o mascara parece que ele sabe quando você está atrasada e aí ele gosta de brincadeira de palhaçada ó imediatamente a diferença que está eu ainda não apliquei todos meus olhos ele fica lacrimando muito e aí por isso que geralmente de dia eu não aplico mascara nos cílios inferiores então se você é como eu aplique somente em cima vá com Deus e acabou entendeu se você aplicar no resto dos olhos ele vai igualmente abrir olhar e tudo mais lógico que você passando embaixo fica mais bonito fica elegante fica bonito e tudo bem se você não tem você passa embaixo também só que bem devagarzinho para não manchar não borrar e sujar tudo que você já fez né então devagarzinho você vem aqui ó e passa se você não quiser você passa só em cima agora vamos para o batom eu vou usar essa duplinha daqui que é o batom Modest que da MAC que eu amo e esse batom daqui da marca Wicon é uma marca que tem aqui na Itália e ele é um bordô um rosa escuro e aonde se a combinação vamos lá aí agora eu vou vir com o batom aí você faz assim com o dedo pronto agora eu vou me arrumar porque eu não saio sem argola né peraí que eu já volto olha só como ficou a maquiagem eu achei linda porque não precisei ficar me batendo com sombra uma coisa muito simples e quem olha pensa que você está hiper mega super maquiada né olha só eu achei que vale super a pena você pode estar indo pro trabalho pra faculdade no shopping com uma amiga pra uma reunião na escola do seu filho uma reunião de trabalho pra onde for você está arrumada porque o segredo é você cuidar da pele e depois qualquer outra coisa que você coloque vai ficar super linda se sua pele estiver toda uniformizada é importante você uniformizar a pele depois você passa o que você mais gostar ok e é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado dessa minha versão de trabalho faculdade o importante é você uniformizar a pele e passar pouca coisa o menos é mais aqui um beijo obrigado por ter assistido não esqueça do meu joinha e se inscreva aqui no canal para mais vídeos ok tchau tchau